Olá, nesse vídeo vamos aprender um pouco mais sobre a função registro online que é utilizada para a validação da sua chave do IDEAGRE. Nós estamos aqui na tela inicial do programa, onde nós temos uma janelinha que já abriu para a gente aqui, falando que a chave está em válida ou vencida. E essa tela que geralmente é o que você vê quando você inicia a utilização do sistema. Então você acabou de receber seus dados e vê essa mensagem aqui. Para a gente poder resolver essa mensagem aqui é bem simples, tá? Então se sua chave já tiver sido criada, nós temos um vídeo que fala um pouco mais sobre chave de habilitação, localizar o IDE e assim por diante, tá? Mas supondo que a chave já está criada, você vai dar um ok nisso daqui. Você vai até o menu utilitários, lá na opção registro online. Após clicar em registro online, o sistema apresenta três opções. Validar somente a chave da fazenda selecionada, que busca por uma chave válida associada ao IDE de sua máquina, referente à fazenda selecionada no momento. A opção validar as chaves de todas as fazendas, que irá buscar por chaves válidas para todas as fazendas presentes em sua máquina e que sejam referentes ao seu IDE. E cancelar, que cancelará o procedimento. Neste exemplo, vamos clicar na primeira opção. E aí se ele encontrar essa chave para essa fazenda aqui, que está selecionada no momento, né? Em relação ao seu IDE, ele vai lá e valida o seu sistema. Então eu vou dar um ok aqui. E os outros menus vão começar a aparecer para mim agora. E como você pode ver, a gente já tem aqui o menu do IDE Agri, tá? A agenda de eventos no caso, beleza? E os outros menus estão aqui do lado também, que eles já apareceram para a gente. Então essa é a validação da chave, né? Algo bem simples de ser feito. Então nós precisamos basicamente aí de duas coisas, né? Que você tenha a conexão de internet no momento, ou seja, uma conexão estável para poder validar a sua chave online. E a outra é que exista uma chave criada com o seu IDE, tá ok? Para o banco de dados selecionado aqui no momento. Forte abraço e obrigado por sua atenção. Forte abraço e obrigado por sua atenção.